Zona Leste, é maior fodão as novinhas da Zona Sul É maior fodão as novinhas da Zona Norte É maior fodão as novinhas lá da Baixada É maior fodão, é maior fodão Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão, vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão, vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão no chão Vai, 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 senta Senta, senta Vai, senta Senta, senta Vai, senta Senta, senta Vai, senta Senta, senta Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão Dating a big girl is like opening a bag of chips in church People might look at you funny But deep down They want some chips too I've seen this trend and I'm a little curious What name do I look like I should have? Like if you had to guess my name Based on my appearance What would it be? Y'all She noticed the big old boobies too Oh my god God bless you Karen Gotta love these Karens I just wanted to make sure you had your You know 30 seconds of fame with your Lovely trolling But just so you know Nobody gives a fuck About your opinion Vai tomar no seu cu Sua biscate Vou te mostrar a minha merda Pra enfiar na sua cara Sua filha da puta I just want to make sure you have to I just want to make sure you have to I just want to make sure you have to I just want to make sure you have to I just want to make sure you have to I just want to make sure you have to